Eu sou daqueles jogadores que tive a sorte de poder escolher vários golos e de me lembrar de vários golos que se pode considerar aqueles que eu mais gosto. Não sei se é o que as pessoas mais gostam. Escolher um. De repente escolheria o segundo golo com o Sporting na final da Taça de Portugal em 1986, 87, salvo erro. O golosamento já executado, o Benfica aqui a partir para um lance de muita cura, está Dimantino, vai entrar na área, já entrou, tirou, e golo, 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 Benfica. Vamos rever o lance, está muito bem Dimantino a bater um adversário, a entrar na área, a ser apartado por mais um defensor do Sporting e depois a decidir com este remate e a fazer o 2-0. O melhor jogo seria talvez o jogo que o Esteu é de Bucaresta. meia-final da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões Europeus na altura. Acho que foi, se calhar, o jogo mais bem conseguido da minha parte.